A juventude critica, grita, fala mal do EPL-A, mas é o EPL-A, nunca uma organização política no mundo fez tanto pelo seu povo, como fez o EPL-A. Este discurso é muito interessante, é muito interessante porque levanta três questões importantíssimas e ainda bem que este discurso foi feito. Agora vejamos. A primeira pergunta que este discurso levanta é Por que que os jovens estão a criticar o governo? Por que que os jovens estão a criticar o governo? Ainda bem que esse discurso foi feito, porque levanta também a seguinte questão, epa, calma aí. Dos dois lados, o jovem vai perguntar-se, quais são as coisas que o governo fez para mim? E o jovem também pergunta para o governo, quais são as coisas que você fez para mim? Está a perceber? É um discurso muito interessante porque leva-nos a várias reflexões. Eu me pergunto quais são as coisas que eu recebi, que o governo fez para mim, e ele pergunta ao governo, quais são as coisas que você fez para mim? Portanto, o povo-governo também olha para si próprio e responde essa pergunta. Ao responder essas questões, eu, enquanto jovem que critica o governo e o povo-governo, ao respondermos esta questão, logo iremos perceber se este discurso tem base ou não tem base. O que é que se pretende com esse discurso? Pretende-se criar empatia com os jovens ou pretende-se simplesmente fazer lembrar aos jovens que, de facto, muita coisa já vos fizemos. Porque se for para criar empatia com os jovens, para que os jovens se possam aproximar cada vez mais do governo, quando eu digo assim, eu fiz-te muita coisa boa e vou ser ingrato, logo surgem em mim duas reflexões. Um, as coisas que você fez para mim não foram de bom grado, até porque também vale dizer que o governo não faz favor a ninguém. O governo tem a obrigação de cumprir com alguns deveres. Logo, o jovem até pode criticar mesmo o que lhe façam bem. O que é que se pretende com esse discurso? E antes que respondamos, antes de respondermos essa pergunta, surge a outra, para quem é que o discurso foi dirigido? O discurso foi dirigido para os jovens do partido, foi dirigido para os angolanos todos. Porque se foi dirigido para os jovens do partido, claramente aceita-se. Os jovens do partido, claramente, tem algumas BNs muito singulares. Agora, se foi dirigido para a população em geral, aí lhe surge o questionamento. Será que o discurso tem fundamento? É verdadeiro? É falso? É exagerado? É positivo? É negativo? É questionável? Depende muito de para quem é que o discurso foi dirigido. Este evento era para que público? Do partido ou para os angolanos no geral? Está a perceber a questão? E ainda bem que esse discurso foi feito. Mesmo se o público é somente do partido, os próprios membros do partido, perguntam-se o que é que fizeram para mim. Também perguntam ao líder, o que é que você já fez para nós? Portanto, tem um discurso interessante, que leva a várias reflexões e tem mais. Antes, porém, meu irmão, faz um like nesse vídeo, se faz favor. Esse canal aqui não vai crescer sem o teu like, sem partilhar, sem ativar as suas notificações, por favor. Bingo ainda, faz um like agora já, se inscreva no canal, se faz favor. Se o discurso foi dirigido para a população angolana, para os jovens angolanos ao todo, vale dizer que o chefe, às vezes, não pode fazer discurso sem a observação, a orientação dos seus conselheiros, da área econômica, psicológica, ambiental, de todas as áreas. Portanto, o chefe, quando vai fazer o discurso para uma população heterogênea e vasta, jovem como a nossa, eu não posso fazer um discurso para a noção. Só com as minhas ideias, ao menos que eu seja um gênio, ao menos que eu seja uma pessoa muito querida e menos controversa. Logo, se o discurso foi dirigido para todos os jovens, era importante que o texto passasse para a sua equipa. Quando se faz um discurso político, a ideia é trazer mais público e não um contrário. E, às vezes, esse discurso foi dirigido para a população geral angolana. Afasta o público, em vez de trazer o público. Porque, se a intenção for lembrar os jovens de que, pá, já fizemos muita coisa para vocês, eu digo assim, vou ser ingrato porque eu já fiz muita coisa. Eu pergunto-me, o que é que fizeste para mim? E também te pergunto, o que é que você fez para mim? Logo, eu queria aqui uma discussão, porque eu penso que fiz para ti muita coisa boa. E você acha que nada fizeste para mim. Logo, vale aqui analisarmos para quem foi feito esse discurso, qual foi o público, qual foi a intenção, qual é a intenção do discurso, em função do público também. Alguns chefes não podem fazer discursos para um público heterogêneo, vasto como o nosso, sem deixar que os seus assessores possam dar uma vista da hora. Porque os nossos próprios discursos podem nos trazer mais público ou então nos tirar todo o público que nós já tínhamos. Para concluir, vale dizer que esse é um discurso muito interessante, porque leva-nos a várias reflexões, mas porque mais tanto a nível pessoal, como também a nível da organização política, mais do que entrarmos aqui em Alaride, vale percebermos para quem que o discurso foi feito. Estamos juntos no próximo vídeo. Deus nos abençoe. Bom fim de semana. Amém.